O interior de São Paulo não adianta, o pessoal é um conservador, muito conservador, e tanto é que sustenta esse país São Paulo, sustenta esse país, se não fosse São Paulo, o BIP do Brasil vai subir por causa de São Paulo, São Paulo não deixou de arrecadar nada nessa pandemia, ao contrário, o governo ficou mais rico que ainda recebeu do governo federal, entendeu que é esse dinheiro que ele tem aí, que ele está fazendo todas as obras que vão ser terminadas, que foram começadas no passado e não foram terminadas, vão ter todos os metrôs, todos estão com obra, vão acabar, o Rodoanel vai terminar, agora tem essa... O monotrilho que está parado desde a Copa... Não, 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 está fazendo, vai ficar pronto, vai ficar pronto, agora está com dinheiro e está fazendo. É, está, tinha um prometido para a Copa de 2014. Então, mas agora, parou, agora voltou, como todos os metrôs, faz parte do metrô. É mesmo? É, como que, não sei se você vai, mas se você for hoje lá na Tamuios para a praia de São Sebastião, já inaugurou alguns túneis também, ficou parado, já inaugurou agora, 4 bilhões foi que gastou lá, só de metrô, uma linha aí é 4 bilhões, aquela que nem agora, você vai pegar o metrô, você vai morar na freguesia do O, você vai ter metrô para ir para a freguesia do O, ela vem lá do Paquembu, vai atravessar tudo, que até fez aquele buraco na marginal, vai ter um metrô para o cara que mora na Zona Norte, entendeu? Tinha parado, só tinha aqui Zona Sul, vai continuar e, quer dizer, eu acho que a população vai acabar ganhando com esse mundo e também aquele trem que leva você, que leva de lugar nenhum para lugar nenhum, que é aquele trem que você vai lá para o aeroporto de Cumbica, que para lá na metade e é um idiota, você não vai para lugar nenhum, quem fez foi o Sr. Geraldo Alckmin, desculpa falar, agora não, já começou a fazer o monoreio que vai 1, 2 e 3 terminais, que vai ter, vai ter agora, já está fazendo, já está o dinheiro, começa, vai no 1, no 2 e no 3 continuidade, que é do lado com o trem, para você vir com a mala, você tem que descer, e pegar um outro ônibus para demorar, então agora não, agora ele vai, é que nem nos Estados Unidos, você chega, chega direto no aeroporto, vai embora, vai alugar carro, vai ter tudo, então isso aí também vai continuar, porque é um trem que vai de lugar nenhum para lugar nenhum, eu fui na Norte, mas isso aqui não vai para lugar nenhum, olha onde está o aeroporto, aí você descia que nem um idiota com um monte de mala, o trem não era captado, tinha capacidade para carregar a mala, tanto é que os novos que compraram agora, você coloca as malas, porque a mala começa a correr dentro, você tem que ficar segurando a mala, você vai para o chão com a mala, agora não, as malas colocam, você coloca dentro dos bagageiros de mala, esses trens novos que estão indo para lá, que foram comprados, pode falar o que quiser, mas foi o Dora que comprou e colocou, é um trem chinês que chegou, pelo menos você não precisa mais ficar correndo atrás da mala, com as rodinhas a mala vai parar do outro lado, se marcar ela desce lá e vai parar na Zona Leste, entendeu? Então isso aí tudo a gente tem que defender quando é o certo.